A comitiva do Bolsonaro foi Israel, para ver o tal do spray milagroso, saiu do Brasil sem máscara, tirou a foto. E depois, quando desembarcou lá em Israel, tirou a foto com máscara, porque lá vale a regra, vale a lei. Então lá eles foram obrigados a usar máscara. E inclusive o Ernesto Araújo, tanto o Ernesto como o Eduardo Bolsonaro, deram o vexame, agafe do Ernesto Araújo, brincadeira. Ele estava lá com o chanceler, com a outra parte dele, e foi chamado a atenção em pleno evento oficial, porque estava sem máscara. Temos o VT? É isso aí. E o Bananinha também, o Eduardo Bolsonaro também, tirou, postou inclusive foto dele, olha lá, com o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro da Elença. Está ele e o Ernesto Araújo. E está lá ele usando a máscara na boca e no queixo, abaixo do nariz, que é obviamente a forma errada de se utilizar. Então, ele mesmo postou a foto. E é isso, vexame internacional e esses são os nossos melhores representantes. E a mãe do Bolsonaro, a dona Olinda, tomou a segunda dose de quê? Coronavac, é da vacina do Butantan, da vacina do Dória, como o Bolsonaro gosta de falar. Hoje tomou lá, olha, a vacina, a segunda dose, em função do prazo, não dá mais para mentir. Vocês vão lembrar que o Bolsonaro, até numa live dele, disse que não, que ela tinha tomado a vacina de Oxford e na verdade não. Foi a do Butantan, está lá, fabricante Butantan, sem, agora não há o que dizer. Está aí, mais uma vez, quer dizer, o presidente mentindo em rede nacional, tentando manipular o eleitorado, manipular as pessoas. É assim, virou regra, virou regra. Mentem na cara dura, mentem na cara dura. Mentem na cara dura, mentem na cara dura.